Olá, a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, bom dia e a paz para todo o Brasil, nação brasileira, para o mundo. Por que para o mundo? Porque nesse exato momento o mundo precisa de paz e também da palavra de Deus. A paz de Cristo para você, internauta, ouvinte, para você, mulher de Deus, você, mulher guerreira, você, homem de Deus. Hoje eu quero falar exatamente sobre as mulheres guerreiras, né, você que é mulher guerreira, você que exatamente é uma mulher batalhadeira, você que exatamente é uma mulher guerreira, né, parabéns para você, mulher guerreira, você, mulher, parabéns para você. Por que? Porque hoje eu quero falar exatamente, né, das mulheres guerreiras, por que? Porque no dia 8 agora de março, se comemora o dia internacional da mulher, né, da mulher, dia internacional, né, de você, mulher. Parabéns para você, que Deus abençoe mais e mais ainda você, mulher. E hoje eu quero falar exatamente dessa mulher guerreira, mas antes de eu falar dessa mulher guerreira, se inscreva nesse canal no YouTube, se inscreva, se inscreva nesse meu canal e ative o sininho de notificação para que toda vez que eu colocar um vídeo novo como esse, você venha receber no seu telefone, no seu tablet, no seu computador, amém? E se você gostou exatamente desse vídeo, dessa mensagem, dá um ok, dá um joiazinho aí, amém? Ou então compartilhe com a sua mãe, com a sua filha, ou mais ainda, tá bom? Vamos diretamente para a mensagem. A mensagem, eu coloco uma pígula, né, feliz dia das mulheres guerreiras. Seu dia, seu dia, seu dia, mulher guerreira. Parabéns para você, você que é mulher guerreira, que Deus abençoe. E eu quero também, já, né, dedicar, né, homenagear também a minha esposa, a minha esposa, a iglantinha, que Deus abençoe mais e mais ainda essa mulher guerreira. No livro de Juiz, Juiz capítulo 4, no verso 4, diz exatamente sobre uma mulher, uma mulher guerreira, uma mulher profetisa, uma mulher juíza, uma mulher líder, sabe disso? Mulher líder, líder. Olha o que diz essa mensagem. No livro de Juiz capítulo 4, no verso 4, vai falar exatamente dessa, dessa mulher guerreira, quem é ela? Exatamente, de Débora. Você que é mulher, se espelha em Débora. Guarda essa mensagem na tábua do seu coração e coloca em prática todos os dias da sua vida. Sabe disso? Olha o que diz Débora. Uma profetisa, uma mulher de leptótipo, julgava a Israel, né, naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira. Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Filho de Israel, subia ela a juíza, quer dizer, Débora era uma mulher exatamente especial, né, especial. Débora era exatamente uma juíza, uma juíza, e também uma grande profetisa, e também uma grande líder. Para liderar, Débora, para ela liderar, ela tinha que ser uma mulher especial. Primeiro, para ela liderar, a primeira coisa que ela tinha que fazer, era exatamente buscar a Deus. E Deus ensinou a Débora como liderar, como falar com o seu povo. Débora era exatamente uma mulher especial. Sabe disso? Porque para liderar, tem que ser especial. E Débora era exatamente assim. Sabe disso? Débora era exatamente uma mulher cheia do Espírito Santo, uma mulher cheia de sabedoria, uma mulher que buscava a Deus, que orava a Deus, fiel, temente a Deus. Era exatamente essa mulher. Essa mulher era exatamente uma grande mulher, sabe disso? Por quê? Porque não basta ser uma mulher, não. Tinha que ser especial de Deus, buscar a Deus, orar, pedir direção a Deus, andar nos caminhos de Deus, e ser fiel a Deus, sabe disso? Débora tinha tanta sabedoria que ela ajudava o povo de Israel, sabe disso? Não é à toa que um líder chamado Barak estava com medo de ir para a guerra, sabe disso? E o próprio líder Barak escolheu Débora para ir com ele à guerra. Porque se Débora não fosse, ele não ia para a guerra. E Barak sabia que exatamente essa mulher guerreira, exatamente Débora, era cheia do Espírito Santo. E Deus falava com ela. Então Barak não queria ir só para a guerra. Queria ir exatamente junto com Débora. E não é à toa que Barak escolheu Débora para ir juntamente com ele à guerra. E a guerra foi conquistada, sabe disso? Deus deu a vitória. Deus deu a vitória exatamente a Barak, sabe disso? Você acha que a vitória foi por causa de Débora? Não. Porque Deus era com a Débora, sabe disso? Uma mulher cheia do Espírito Santo. Uma mulher cheia da sabedoria. E fiel e temente a Deus. Então não foi por causa de Débora, não. Foi por causa de Deus. Deus que era com Débora. Que deu à vitória esse líder chamado Barak. E não é à toa também, que quando eles conquistaram, quando eles ganharam a vitória, eles cantaram a Deus. Eles cantaram a Deus. Cantaram agradecendo a Deus. E eu quero te dizer, meu amigo e minha amiga. Eu quero exatamente te dizer. Você que é mulher. Você que é mulher. Eu quero que você se espelhe sempre em Débora. Seja essa mulher cheia da sabedoria. Seja essa mulher, né? Temente a Deus. Não é à toa que no livro de Provérbio também diz, capítulo 14, diz que a mulher sábia edifica a sua casa. A mulher sábia edifica a sua casa. Como assim? Ela organiza a sua casa. Ela ajeita a sua casa. Ela prepara tudo para o seu marido. Para o seu marido. Quando chegar do trabalho, está tudo organizado. É o almoço. É a sua roupa. É muito mais ainda. Até a água do seu banho. Está tudo organizado. Está tudo organizado. Quer dizer, seja essa mulher sábia. Seja essa mulher cheia do Espírito Santo. Essa mulher cheia da sabedoria de Deus. Seja você, mulher. Se espelhe todos os dias da sua vida. Se espelhe em Débora. Seja essa mulher cheia do Espírito Santo. Essa mulher sábia. Essa mulher cheia da sabedoria de Deus. Seja essa mulher especial. Amém? O que eu quero te dizer mais? Débora. Era uma mulher cheia do Espírito Santo. Uma mulher tão especial para Deus. Que Débora. Ela sempre buscava a Deus. Sempre orava a Deus. Sabe disso? E todos os dias ela se ajoelhava. Pedindo sabedoria a Deus. Né? Por quê? Porque Débora dependia de Deus. Era uma mulher dependente de Deus. Sabe disso? E Deus falava exatamente com Débora. Eu quero te dizer algo, meu amigo. Que o povo de Israel. As mulheres de Israel. O povo de Israel. Saia de Israel. E ia diretamente a Débora. Pedir conselho. A orientação. E muito mais. A Débora. Sabe disso? Não é à toa que Débora. A Débora não era só uma mulher não. Era uma mulher exatamente. Uma juíza. Uma profetisa. Sabe disso? Uma mulher que julgava. Julgava o povo de Deus. Julgava. Julgava as causas do povo de Deus. Ajudava o povo de Deus. Sabe disso? Débora se encheu do Espírito Santo. Buscou a sabedoria de Deus. Para ajudar o povo de Deus. Para ajudar o povo de Israel. Sabe disso? É. Débora também era uma grande líder. Uma grande líder. Você, mulher. Você que está ouvindo essa mensagem. Você que está ouvindo esse vídeo. Assistindo esse vídeo. E ouvindo essa mensagem. Que Deus abençoe você. Aonde você for. Aonde você estiver. Seja em casa. Na rua. Ou no seu trabalho. Eu quero te dizer para você. Você também é uma líder. Sabe disso? Uma líder dentro da sua casa. Uma líder no seu trabalho. Aonde você for. Seja essa líder. Exemplar. Essa grande mulher de Deus. Essa grande mulher de Deus. Cheia de sabedoria. Cheia do Espírito Santo. Sabe disso? Seja sempre essa mulher. No dia 8. Dia 8 de março. Se comemora. O dia internacional da mulher. Sabe disso? E eu quero deixar exatamente essa mensagem. Para você, mulher. Né? Me dediquei também. Até para minha esposa. A Inglaterra. Essa mensagem. Que ela venha ser sempre essa mulher. Cheia de sabedoria. Que ela venha buscar mais e mais a Deus. Louvar a Deus. Orar a Deus. Buscar sempre a palavra de Deus. Ler todos os dias da vida dela. Sabe disso? E que ela venha se espelhar sempre em Débora. Você também. Mas por que eu digo você? Porque eu sei que aonde você estiver. Seja na sua casa. No trabalho. Você é uma líder. Então seja sempre essa líder. Exemplar. Sabe disso? Porque eu sei que hoje tem mulher. Mulheres guerreiras. Mulheres que lutam. Mulheres batalhadeiras. Sabe disso? Por quê? Porque nesse exato momento. Tem mulher que não tem marido. Mulheres. Que lutam. Né? Lutam. Mulher que cria seus filhos. Mulher que luta todos os dias da vida dela. Mulher que batalha. Mulher que trabalha. Mulher que conquista. Mulher que luta. Né? Mesmo não tendo marido. Por quê? Porque tem mulher que não tem marido. Mas todos os dias da vida dela. Ela levanta cedo para conquistar. Levanta cedo para trabalhar. Levanta cedo para conquistar. E muito mais ainda. Sabe disso? Por que tem hoje em dia? Tem mulher que tem marido. Mas os maridos não tomam posição. Não tomam posição. E tem mulher que é cabeça. E toma mesmo, né? A frente. E vai a guerra. Vai a batalha. Já que o marido não quer ir batalhar. Então eu quero dedicar você, mulher. Parabéns para você que é essa mulher guerreira. Para você que é essa mulher exemplar. Mulher de Deus. Cheia do Espírito Santo. Cheia da sabedoria de Deus. Parabéns para você. Feliz dia das mulheres para você. Feliz dia das mulheres para você. No dia 8 de março agora se comemora. O dia das mulheres guerreiras. Parabéns para você que é mulher guerreira. Parabéns para você que é mulher batalhadeira. Para você que é exatamente uma mulher cheia da sabedoria. Você que busca a Deus e muito mais. Parabéns para você. Deus abençoe cada uma de você. Então eu deixo essa mensagem. Do livro de Juiz. Capítulo 4, no verso 4. Que fala exatamente da mulher. Chamada Débora. Que você venha se espelhar em Débora. Que você venha ser uma mulher exemplar. Uma mulher cheia da sabedoria. Sabe disso? Como diz no livro de provérbio. No qual escreveu Salomão. Capítulo 14 diz. Que a mulher sábia edifica a sua casa. Seja essa mulher sábia. Aonde você for. Aonde você estiver. Tanto na sua casa. Tanto no seu trabalho. Seja essa mulher sábia. E essa grande líder. Que é você. Amém? Parabéns para você. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Graças e paz. Tchau, tchau. A paz do Senhor para você. Glória a Deus.